O projeto Forma-se um Campeão, aqui no município de Rolim de Moura já existe há mais de 10 anos que vem formando-se campeões, vem trabalhando-se com crianças, isso aqui através da Academia Pequeno Dragão. E agora, mais uma oportunidade para você que quer fazer parte do projeto Forma-se um Campeão. A gente vai conversar com o sensei Silvio Roberto, que vai explicar um pouco mais sobre esse projeto e dessa oportunidade que surgiu novamente. Mais de uma década, em março agora fez 15 anos sem interrupção do nosso projeto. Abrimos 40 vagas, já foi preenchida 20 vagas e temos mais 20 vagas ainda para quem tiver interesse em praticar o Karatê gratuitamente, para crianças de 5 até adolescentes de 17 anos. O critério é o seguinte, tem que estar registrado no Cade Único. Quem já tiver o registro no Cade Único, quiser e tiver interesse, já pode vir direto na academia para fazer a ficha e conseguir sua vaga. Quem ainda não tiver o registro no Cade Único, pode procurar o CRAS, em horário de funcionamento, para fazer o cadastro lá, eles fazem a ficha e mandam para a gente. Temos vagas no horário da manhã, à tarde e à noite, todos os três períodos. Agora Silvio, para que isso aconteça, há também os parceiros do projeto. Com certeza, agora conseguimos um parceiro grande, que é o governo federal, através da deputada Jaqueline Cassol, pôs uma grande emenda para a gente que trabalhar com essas crianças, aí a parceria com a SEMAS, e nossos parceiros de longas datas, o Estúdio Max, a Rolinete, o Poder Judiciário, e claro, o Fundo Municipal do Direito da Criança e da Adolescente. Sem esses parceiros, não seria possível estar trabalhando com essas crianças há tantos anos, formando campeões aí. Atualmente, estamos atendendo praticamente 50 crianças já, aí mais 20 vagas. Melhorando a situação, abriremos novas vagas, com certeza. Mas não perca essa oportunidade. O tatame está acabando de ser higienizado com água sanitária. Nosso tatame é higienizado duas vezes por dia. A criança, para entrar na academia, ou adulto, ou adolescente, tem que tirar o calçado na porta, pôr o pé em água sanitária diluída, usar álcool gel, medição de temperatura, e é obrigatório, extremamente obrigatório, treinar de máscara. Ninguém treina sem máscara.